A gente consegue observar que, infelizmente, principalmente quando a gente não tem esse tipo de estímulo e com o processo de envelhecimento, algumas adaptações em relação à parte neuromuscular, o idoso vai perdendo mobilidade articular e isso pode estar muito relacionado a um processo de encurtamento muscular. E isso tem um impacto muito grande na funcionalidade do idoso. Então, muitas vezes, a gente não dá importância, relevância ao treino de flexibilidade, mas, por exemplo, pentear o cabelo, lavar o cabelo, calçar o sapato, amarrar o tênis, isso está relacionado a uma incapacidade por conta de uma restrição da flexibilidade. Então, muitos profissionais negligenciam o trabalho de flexibilidade, muita gente acaba focando só no aeróbico, graças a Deus muitos já veem a importância e a necessidade, como quase um carro-chefe do treino para idoso, principalmente os mais longevos, do treinamento de força, mas a flexibilidade também é importante. Por quê? Quando o idoso perde flexibilidade, ele tem restrição de movimento e isso impacta na execução das suas atividades básicas de vida diária.